Está a contar, não é? Bem, ora viva a todos, saudações. Começo por saudando Jair. Estamos aqui numa atividade religiosa na qual o movimento da Congregação Mariana está a realizar o seu Natal juvenil, praticamente na Casa de Gaiate. Então, Casa de Gaiate é o local escolhido para o movimento da Congregação Mariana realizar o seu Natal juvenil a nível da Diocese de Benguela. Então, sem mais demora, sem mais assim palavrões, ocorrer outra coisa. Não se esqueça, subscreva no nosso canal antes de assistir o nosso vídeo. Subscreva, ative aquele sininho, coloque aquele gosto para que o YouTube realmente perceba que aquilo que nós estamos a transmitir para vós seja saudável. Então, não se esqueça, subscreva, curte, compartilhe e tudo isso. Sem mais demora, vamos ao vídeo, vamos a ver realmente o que o movimento preparou e como é que está a acontecer. Bis! 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 A CIDADE NO BRASIL Música Ai mulher bonita não tem segredo Não põe o código no telefone dela Não põe o código no telefone Música 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 E gritos, abra a roupa? Como é que vocês estão? Como é que está a correr o Natal? O Natal dos Congregados, como é que está a correr para vocês? Superou alguns Natais já acontecido? E o que é que tu dizes, ou seja, o que é que tu recomendas para aqueles congregados que hoje não estão presentes? O que é que tu dizes para aqueles congregados que hoje não apareceram? O que é que tu dizes para aqueles congregados que hoje não apareceram? No próximo Natal dos Congregados, eles não apareceram. Esse Natal dos Congregados foi muito bom. Falei que no próximo dia a dia vai gostar. Obrigado, obrigado. Apai, eu te rio o taco, o taco. Na piné, cota, cota. Sim. Falei. Falei. Já que estavam falando que eu repeti. É. I am Cuxi Finis. You. Mixi. Friend. Noti. F***. Tranquilo? Como é que está o Natal dos Congregados? Saiu bem. Saiu bem? Sim, sim. Saiu bem? Saiu bem? Não, está a sair bem. E o que é que tu tens a dizer para aqueles que não participaram hoje? Não tens nada a dizer? Nem nada estás a comer? Sim, estou a comer. Boa sorte. Não tens nada a dizer. Mano de Santo Antônio. Obrigado, obrigado. E eu? Estamos aqui, estamos aqui. Está começando a comer a tua ataca comigo? Está aí, meu Matinho. Toma, está deixando um pau também. Hoje, patina e pau. Vai assistir? Vai assistir? Não. Vai assistir? Vai assistir? Vai assistir? Vai assistir? Independente do que vier a acontecer, mas o Natal está a correr bem? Muito obrigado, galera. É com a apesar de você, a apesar de você. Está, 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 praticamente, dos Natais já aconteceu. Esta aqui superou? Ou nem por isso? Não, não. Não superou. Mas está acolhado do jeito dele. Do jeito dele. Cada Natal tem um jeito. Do jeito de ser Natal, está muito feliz. Está alegre, tudo, tudo. Também não tem como. Depois da troca de presente de casa. Não, não sou. Não vou falar mais dos presentes que não participaram. Não, não fui. Não fui. Tô tava falando, mas não fui. Animals não fui. Ei, eu fui. Ei eitente. Não fui. Não fui. Não fui. Mas, também. Não fui. Então fui. Notes como. Não fui. Não fui. Ei, você não foi. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Não fui. Meu bem eita. Estás muito sério mano, o que é que foi? Estás pausado, até a gente senti pra mim Logo hoje no Natal, dançar um plete O que é que tens a dizer para aqueles congregados que vêm participar dessa atividade e depois fazem coisas que não são agradáveis, tipo roubo? É um dia de alegria e é o nosso dia do Natal do Congregado Uma batida também vai aparecer O que é que tens a dizer para mim? O que é que tens a dizer para mim? O que é que tens a dizer para mim? Mila, estás a procurar alguém ainda? Do marido comum O que te deu presente aí, neguinho? Eu É de que para o que é? Eu Não 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 É de que mulheres Não 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 me deixe. Não me deixe. Não me deixe. Ah sim, não tem que fazer para nós? Ah, sim. Não tem que fazer para nós. Não me deixe. Não me deixe. Ah, não? Ah, ah. Não estou ali bem. Não deveria ser Madalena Paula? Não, não. Não. É bem sério, ok? Não estou com nada. Você que já tá com tomate e quem me dá acho com fome? Ok Ok Where are you now? And there is Under the sea Under the sea Where are you now? I know the dream The monsters running wild inside me I feel it I feel it So lost I feel it I feel it So lost I feel it Yeah You are the shadow to my life Did you feel it? And all the stars You fade away Under the sea I feel it I feel it So set the heart I feel it 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 You are the shadows in my life Did you feel it? I feel it 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 You are the shadow to my life Did you feel it? I feel it 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 You fade away Se inscreva no canal.